Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Ponto de Vista em 5 Minutos. São os textos escritos por mim, postados no blog Ponto de Vista e agora transformados em vídeo. Esses dias, navegando pela internet, deparei-me com esta frase, ou seja, a vida não é colorida, é colorível. Achei a frase fantástica, pois expressa sem dúvida a forma como penso e acredito que a vida seja. Vivemos num mundo no qual, se não tomarmos cuidado e não tivermos senso crítico, quereremos que o outro seja o grande responsável por nossa felicidade e, sendo assim, também julgaremos que o outro ou as situações é que são responsáveis por nossa infelicidade e, com isso, não percebemos que deixamos a autoria da nossa vida e da nossa história jogadas de lado. Um outro aspecto decorrente deste fato é não assumir as responsabilidades pelos próprios atos. Quando sempre buscamos um responsável por nossa infelicidade ou quando apoiamos a nossa felicidade em outras pessoas, em outras coisas ou em outras situações, inevitavelmente não nos responsabilizaremos por nossas atitudes, ou seja, cairemos naquela versão da vida em que se fica esperando as coisas caírem do céu. Nossa vida não vem colorida, e digo mais, nem escrita. Sou adepto da filosofia de John Locke, que é um filósofo empirista, que dizia que a nossa mente é como uma tábula rasa ou um papel em branco, no qual, através das experiências pelas quais passamos, ou seja, vivendo, é que iremos escrevendo parágrafo por parágrafo a nossa história. As experiências pelas quais passamos podem ser as mais frustrantes possíveis e, ainda assim, podemos escrever uma história bonita. E sabe por quê? Porque não somos vítimas das experiências ou prisioneiros dos traumas. Veja bem, eu não estou negando que determinadas situações não foram traumáticas ou não nos trouxeram experiências negativas, mas nós podemos reescrever. Nós podemos dar um novo significado e vencer uma situação que, sim, foi traumática e foi negativa. O que, na verdade, importa é o que faremos com elas. O parágrafo anterior, ou seja, o nosso passado, pode ter sido muito ruim, com frases mal colocadas e expressões sem sentido. Porém, agora, se tivermos consciência de que a caneta está em nossas mãos e, utilizando-nos das situações do parágrafo anterior, com erros, frustrações, decepções, etc., podemos escrever um novo parágrafo. Aí, a história de nossa vida começará a mudar. São muitas as situações em que achamos que a nossa vida perdeu o colorido. Frustrações, decepções, traições, mentiras horríveis fazem com que percamos aquele colorido que julgávamos haver no desenho de nossa vida. Todavia, nosso desenho continua intacto. Jamais perdemos a dignidade de nossa vida. Nossa vida é única e nosso desenho pode ser colorido novamente. Por piores que sejam as situações pelas quais passamos, o contorno de nossa vida permanece intacto. Portanto, temos que pegar os pincéis, as tintas e, a exemplo das crianças, no jardim de infância, diante dos livros para colorir, divertirmos-nos com o nosso próprio desenho e darmos as cores que merecemos. Ninguém pode colorir nossa vida tão bem quanto nós mesmos. Jamais nos esqueçamos disso. Pense nisso. Um forte abraço. Um forte abraço. Amém. E aí E aí Amém.